Então, como eu havia falado, às vezes é típico, se for típico, ele pode não ser ilícito graças às excludentes determinantes, às excludentes determinantes, que são as excludentes de ilícitude. Um exemplo aqui é o artigo 24, excludente de ilícitude de estado de necessidade. Tudo bem? Salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia, por outro modo, evitar direito próprio, ou alheio, direito próprio, ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Vamos fragmentar isso aqui. Para ser estado de necessidade, A. Tem que ser perigual. A. Tem que ser perigual da perigo atual B. Que não provocou por sua vontade. Que não provocou por sua vontade. E o estado de necessidade Diz que tem que ser direito próprio, ou alheio. Direito próprio, ou alheio. Direito próprio, ou alheio. Tudo bem? O estado de necessidade é isso aqui. Deixei na íntegra aqui. Lembrando que, ainda... Que o artigo 24 Do CP Diz que No parágrafo, primeiro Que quem tem o dever de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade. Tudo bem? Quem Deve No parágrafo, primeiro Que quem tem o dever de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade. Caso policiais, bombeiros Na sua respectiva função, obviamente. O policial pode alegar a estado de necessidade Se um avião estiver caindo E tiver apenas um paraquedas. Entendeu? É diferente. Neste caso Ele vai pelo estado de necessidade.